Com a proximidade do Dia das Mães, uma festa que uniu beleza, solidariedade e muita emoção. Os voluntários do setor de quimioterapia do Hospital Universitário de Londrina realizaram uma comemoração ontem para as mamães, que dia a dia acompanham os filhos no tratamento contra o câncer. Um momento para esquecer as dores e os problemas. Um dia para cuidar dos cabelos, sobrancelhas, fazer as mãos. Mas o que muitos não sabem é que por trás dessa beleza toda se esconde uma mãe que luta pelo filho. Elas têm crianças que tratam do câncer aqui no Hospital Universitário. É o caso da Cláudia. Ela tem o filho Cauã, de 5 anos, que trata de leucemia. A rotina semanal é sempre a mesma. Eles vêm aqui uma vez por semana. Passam 6 horas no hospital, mas hoje foi de descontração. É um dia diferente, a gente passa muito tempo aqui, né? Então sempre naquela rotina, sempre cuidando do filho. Até mesmo esquecemos da gente, né? De se cuidar, assim, tal. Porque a gente faz tudo pelos nossos filhos, né? Então, assim, hoje para mim é muito importante, muito especial, juntamente com as voluntárias, né? Muito bacana mesmo. E o cuidado com a beleza tem um motivo. O dia das mães está chegando. E claro, são elas as homenageadas. Essas guerreiras que lutam pela vida dos filhos. É na fragilidade que se vê a tradução do que é o amor. Na minha orelha. Nas duas. Nas duas, orelha. Isso. E todo esse trabalho só foi possível graças aos voluntários, que trabalham diretamente no setor de quimioterapia do Hospital Universitário. Tem mães que deixaram o dia de lado. Tem outras, inclusive, como a dona Ivone, que está aqui, olha, que virou cabeleireira e que já teve um filho que se tratou aqui no HU. Ivone, como é essa bondade, esse dia especial para você também, que é mãe, que já passou por isso, que essas mães estão passando? Ah, é muito gratificante. É o amor incondicional, né? Que a gente sente pelas crianças, né? Pelas pacientes, pelas mães. E hoje, um dia especial, né? O nosso dia, né? Dia das mães. Nada melhor do que presentear elas, né? Com um dia de beleza. Tem também as avós, aquelas que são sempre lembradas como a segunda mamãe. Essa senhora traz sempre a netinha para fazer tratamento contra o câncer aqui no HU. Hoje, foi o dia dela. Muito especial. Por ser uma homenagem às mães, né? Então, muito lindo. E tem até a Simone, que se trata de um câncer. Ela é mãe e veio com a filha. E sai daqui renovada, por dentro e por fora. É como se tivesse um pouco mais de esperança, a autoestima fica lá em cima. Muito gostoso. Um dia muito especial. E esse dia vai ficar marcado na vida de cada mãe, de cada avó, que passam diariamente pelos corredores do HU, procurando a cura contra o câncer, para os filhos, para os netos. Um dia que também vai ser lembrado pelas crianças, que hoje, mesmo pequenas, lutam com força contra a doença. Para elas, olhar para a mãe assim, é mesmo uma recordação. Passou maquiagem, colocou batom, arrumou cabelo. Saiu daqui como? Bonita.